Olá a todos, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, para quem não soube, o meu aniversário foi dia 21 de Março, ou seja, o primeiro dia de primavera. Já passaram alguns dias, mas finalmente venho mostrar-vos os meus presentes de aniversário. Portanto, se querem ver, continuem a assistir. Então, vou deixar o melhor para o fim, portanto, fiquem até ao final para verem. Vou começar aqui com a última coisa que chegou, que foi uma prenda de mim para mim, porque eu estava mesmo a precisar, que foi então uma encomenda que eu fiz da Manubela. Para quem não sabe, eu há pouco tempo mudei de loiro para castanho, portanto, voltei às minhas raízes depois de algum tempo e eu fui então à Manubela e ela agora tem uma gama de cabelos. Mas atenção, ela não vos diz do género, vocês precisam de comprar a minha gama exatamente. Ela dá-vos algumas opções no mercado, neste caso deu-me opções da Kerastase. Pronto, deu-me várias opções, mas eu quis mesmo experimentar a gama dela. Esta gama também era a mais apropriada para mim e, portanto, eu decidi experimentar. Então, decidi encomendar agora para o meu aniversário, uma prenda de mim para mim e eu terminei recentemente o meu shampoo da Kerastase, porque não queria deixá-lo assim com produtos, estão a ver, porque são coisas caras. Então, terminei-o completamente e comprei os meus novos produtos da Manubela. A embalagem é simplesmente perfeita. Se fosse só pela embalagem, já estava assim perfeito. Preto e dourado, ótimo. Gosto muito do facto da embalagem ser assim, de abrir aqui, ou seja, ela abre assim. Acho muito prático, gostei bastante. Estou assim ainda com o cabelo molhado, porque estive a experimentar este produto hoje pela primeira vez. Ele chegou muito rápido, eu encomendei, penso que foi no sábado ou no domingo e chegou na terça-feira. Portanto, foi mesmo muito rápido, são dois dias úteis. Nem chega a ser, porque chegou logo na terça-feira. Portanto, um dia e meio, foi mesmo muito rápido e eu encomendei então estes dois produtos, que é então o shampoo e o serum. Eles não usam amaciador, o que para mim é bom, porque é menos uma coisa para comprar, mas eles não fazem amaciador, portanto é só o shampoo, a máscara e o serum. Se vocês quiserem, neste caso eu optei pelo shampoo e pelo serum, porque o meu protetor térmico também já tinha terminado, então eu precisava de um protetor novo. E este serum aqui, além de fazer maravilhas na sua função, também é um protetor térmico até 230 graus. Portanto, tem aqui um serum que dá para as duas coisas, então optei por comprar o serum primeiro. E mais tarde comprei então a máscara, porque ainda são produtos relativamente caros. Não tão caros quanto a Kerastase, por exemplo, e por isso é que eu também optei pelos da Manobela, por não serem tão caros, mas ainda são produtos mais caros do que o supermercado, mas isso também se reflete na qualidade, como é óbvio. Portanto, é isso, experimentei hoje o shampoo. Eu, quando fui lá ao salão, eu fiquei com um cheiro maravilhoso no cabelo e eles usaram estes produtos aqui, porque foi os que me recomendaram. No entanto, eu não sinto esse cheiro aqui no shampoo, pelo menos não tão intenso. É sim um cheiro bom, mas não é muito intenso e não ficou assim mesmo intenso no cabelo. Pronto, também não é por aí. É um cheirinho assim mais suave, portanto, eu gostei bastante. Experimentei o shampoo agora, por isso é que estou com o cabelo molhado, porque quero ver como é que o meu cabelo vai secar com este shampoo, porque o meu cabelo está desidratado e precisa então de hidratação e nutrição. Portanto, vamos ver, quero ver como é que ele vai secar. E é isso, até agora estou a gostar bastante, mas depois vou-vos dando então um feedback, se vocês quiserem, vou-vos dando então um feedback sobre estes produtos. Mais uma vez, foi uma recomendação da Manubela, portanto, ela vê o que é que vocês precisam para o vosso cabelo, porque os cabelos não precisam todos da mesma coisa e por isso há diferentes gamas. Portanto, esta foi mesmo a gama que ela me recomendou e que o meu cabelo precisa neste momento. Depois, recebi aqui um cartãozinho da Zara. Fico sempre muito contente quando recebo os cartões da Zara, quando recebo cartões no geral, mas principalmente os da Zara, porque eu não sabia isto, foi uma subscritora muito querida que me disse que o cartão da Zara não dá só para a Zara. Se for, por exemplo, o da Bershka, só dá para a Bershka, mas o da Zara dá para várias lojas. Eles dizem aqui atrás, mas eu não tinha lido. Mas eles dizem aqui atrás, ele dá para a Zara, para a Pool, para a Massimo Dutti, para a Bershka, para a Stradivarius, para a Oixo, Zara Home, Leftys e o Ter. Portanto, dá para muitas lojas mesmo. Assim é bom, porque não ficam só condicionados a uma loja e se gostarem de outra coisa, podem usar o cartão. Ao contrário dos outros cartões que são só mesmo para aquela loja em específico. Portanto, fico mesmo muito contente e dá sempre muito jeito receber este tipo de cartões e assim posso comprar uma prendinha para mim também. Depois, chegou também uma encomenda da Look Fantastic. O vídeo passado é sobre essa encomenda, se vocês quiserem ver a encomenda toda. Neste caso, vou-vos só mostrar as coisas que são para mim. Portanto, primeiro, vou-vos mostrar aqui este esfoliante químico. Ele é muito bom. Já o experimentei. A pele fica mesmo muito macia, muito lisinha. Gosto muito dele. Só o usei duas vezes ainda, porque só podemos usar uma vez por semana. Portanto, ainda só o usei duas vezes. Este aqui é um ácido esfoliante. Ele é assim... Eu já vos mostrei no vídeo passado. Ele parece, assim, sangue. E vocês ficam com a pele mesmo vermelha. Parece que tem sangue na pele. Acho que ele é dos mais conhecidos da marca. Portanto, eu acho que vocês vão reconhecê-lo. Depois, escolhi também um sérum de retinol a 2%. O retinol é um pouco mais agressivo com a pele e, portanto, tem que ir introduzindo na vossa rotina aos poucos. Eu já estou a usá-lo todos os dias na minha rotina. Ele não me agrediu a pele. Não causou absolutamente nada na minha pele. Portanto, já estou a usá-lo todos os dias. Agora, ainda não vejo, assim, grandes resultados. Mas eu tirei fotografias antes de começar a usar todos estes produtos. E depois, passado um mês, a usá-los todos os dias. Vou ver, então, as diferenças. E depois, se houver diferenças, eu mostro-vos. E é isso. Se vocês quiserem, posso fazer, assim, um vídeo com a minha rotina de pele. Se vocês quiserem ver, digam-me aí abaixo nos comentários. E escolhi, também, um ácido hialurónico. Este aqui, para hidratação. O retinol é mais para manchas, textura de pele, esse tipo de coisas. E o ácido hialurónico é mais para hidratar. Portanto, tenho aqui 3 produtinhos para a minha pele. Depois, a última coisa que eu não vos mostrei no vídeo passado, porque ainda não tinha chegado, foi, então, o meu novo self-tanning. Eu gosto bastante do self-tanning da Bondi Sands. É uma marca australiana. E foi, assim, o primeiro que eu experimentei. Era, assim, aquele pequenino. Não sei se vocês viram. Eu acho que já mostrei aqui no canal algumas vezes. Era, assim, um pequenino para experimentar. Porque, na altura, eu nunca tinha usado isto. Então, escolhi o pequeno para experimentar. E gostei tanto dele, que desta vez comprei o Aero. É uma gama nova que eles têm. Eu nunca tinha experimentado esta gama, mas é a mesma marca. E desta vez escolhi, então, o Ultra Dark. Eu estou a usá-lo neste momento. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui a diferença no meu pescoço. Eu estou a usá-lo. Já o experimentei. Gostei bastante dele, mas... Eu não sei se eu estou a fazer confusão, porque eu, durante o inverno, não uso self-tanning. Mas o outro que eu tinha era só o Dark. E eu não me lembro se eu colocava duas camadas, mas eu sei que ficava mesmo muito bronzeada. Mas mesmo muito bronzeada. E este aqui, sendo o Ultra Dark, ou seja, o mais escuro da gama toda, não sei, acho que não me deixou assim tão bronzeada quanto eu estava à espera. Ou então tinha demasiadas expectativas para este produto, não sei. Mas, se calhar, eu estava a usar o outro em duas camadas. Portanto, tenho que experimentar usar este aqui em duas camadas para ver se resolve o problema. O problema, que é só meu mesmo. Mas, não sei. Ele diz que é uma fórmula que seca rápido. E ele até secou rapidamente. E tem um cheiro a coco. Portanto, não fica aquele cheiro de autobronzeador. Fica assim um cheiro agradável. Não é muito forte, mas... Pronto. É mais agradável do que cheiro a autobronzeador. Depois, recebi também aqui uns produtos que eu nunca tinha experimentado. Este aqui, da Neutrosna. Que é um creme para as mãos. Normalmente, os cremes da Neutrosna são muito bons. Portanto, em princípio, este aqui não vai ser diferente. Aliás, até vou colocá-lo agora. Não tem grande cheiro. Ele parece vaselina. Não estava à espera. Estava à espera que fosse mesmo um creme. Mas, tem uma textura assim, agradável. É bastante difícil para tirar. Porque é muito espesso. Não tem assim um cheiro muito intenso. Parece vaselina. Parece mesmo vaselina. Depois, recebi também este produto aqui. Da Vichy. Ele é um desmaquilhante. Também ainda não experimentei. Não faço ideia se vai funcionar para a minha pele ou não. Ainda não experimentei. Mas, ele é um 3 a 1. É desmaquilhante. Tónico. E tira a maquilhagem dos olhos. Para olhos e pele sensível. Portanto, ainda não experimentei. Vou experimentá-lo hoje. Quando retirar a minha maquilhagem. Esta maquilhagem. Portanto, depois posso-vos dar um review de todos estes produtos. E, por último, recebi este Lip Balm. Da Rituals. Eu não sabia que eles tinham batons. Mas, recebi este aqui. Ele cheira muito bem. Eu nem sequer sei que gama é que é. Mas, ele é assim, muito fancy. Ele é assim. Diz Rituals. Ele é muito fancy. Nunca tive, assim, um batom destes. Ele é na cor 009. E diz aqui. Que é um tratamento para os lábios. Natural. E que é vermelho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, ele é assim. E depois, carregam aqui neste botão. E ele abre. Portanto, ele é assim. Agora, eu não consigo colocá-lo. Porque eu já tenho batom. Mas, eu já o experimentei. Ele fica assim, uma cor muito subtil. E dá uma hidratação aos lábios. Mas, tenho que voltar a experimentá-lo. Para ver se vejo alguma diferença ou não. Mas, gostei muito da embalagem. Assim, muito bonitinha. A única coisa que eu já tinha experimentado da Rituals. Foi um creme para as mãos. E eu gostava bastante. Mas, não sabia que eles tinham, assim, batons. Mas, vou estar a experimentar. Depois, eu andava à procura de uma balança inteligente. E aquelas que eu tinha encontrado era da Prozis e uma da Xiaomi. Que já não sei o nome. Mas, eram as duas, assim, um bocado caras. E, portanto, apareceu esta aqui no Lido. E eu decidi experimentar. Portanto, ela é assim uma balança mais inteligente. É uma balança de diagnóstico. A da Prozis e a da Xiaomi, eu penso que têm mais coisas. Mais funções. E têm aplicação para o telemóvel. Mas, também eram mais caras. Portanto, não sei se compensava. Ela diz aqui que é para verificar o peso corporal. O IMC. As necessidades calóricas. A massa muscular. E a massa óssea. O teor de massa gorda. E a porcentagem de água. Portanto, ela tem 6 níveis de atividade para calcular a necessidade de calorias. Portanto, vocês devem colocar quantas vezes por semana fazem exercício. E tem memória para 12 utilizadores. Portanto, é isso. O Rafael ofereceu-me, então, a balança que eu queria para poder ver essas coisinhas todas. E agora, por último, a coisa mais importante, acho eu, neste vídeo e para os meus vídeos, eu recebi uma ring light. Eu recebi uma luz nova. Eu vou desligar aqui para vocês verem a diferença. Sim, tem um comando. A melhor coisa da vida é ter um comando. É mesmo perfeito. Mas eu já vos vou dizer as vantagens todas. Eu vou desligar aqui para vocês verem a diferença. Então, vocês veem isto? Vou voltar a ligar. Tem várias intensidades. Portanto, vou pôr aqui no máximo. E também tem várias cores. Portanto, agora está no tom mais quente de todos. Vou passar agora para o tom mais neutro. E agora para o tom mais frio. Que é o que eu mais gosto, porque acho que dá mais intensidade. Portanto, vamos deixar assim. Vou-vos mostrar aqui qual é a luz. Esta é a coisa que eu mais estou entusiasmada. Porque não era só aquilo que eu mais queria, era também aquilo que eu mais precisava aqui para o canal. Porque eu estava a gravar com luzes que estavam agarradas a uma mesa. E portanto, sempre que eu queria trocar de cenários, eu tinha que andar com a mesa atrás. Com a mesa e com as luzes, não é? E não era nada fácil, porque se eu quisesse gravar aqui no quarto, eu não conseguia. Porque enquanto eu tenho aqui esta luz, neste momento, eu não conseguia ter aqui a mesa com as outras luzes. E portanto, torna o meu trabalho muito mais simples. Porque é só trazer a ring light. E já tem a câmera incorporada, já tem o microfone incorporado. Portanto, é só pegar nisto e trazer. Enquanto que eu tinha que andar com mesa, candeeiros, tripés de câmaras. Eu tinha que andar com aquela tralha toda atrás. Se eu quisesse mudar de cenário. E portanto, não era nada prático. Pronto, vou-vos mostrar então. Ofereceram-me então esta luz aqui. Eu não conhecia esta marca. Eu acho que é uma marca de streaming. Eu não sei. Eu acho que pelo nome deve ser, quase certeza. Chama-se então Streamplify. Eu acho que é uma marca nova. Não sei. Eu comprei a maior. Eu comprei a de 14. Mas eles têm uma mais pequena, que eu acho que é de 10. Mas eu quis a maior, como é óbvio. Ela tem então um Slim Profile. Portanto, ela é fininha. Não é muito grossa. Tem 2250 de lumens. O que é mesmo muito brilhante. As minhas outras luzes, as duas juntas, tinham provavelmente 2000 lumens. E esta sozinha tem 2250. Portanto, eu acho que é muito bom. E como já vos mostrei. Tem então do mais frio ao mais quente. Portanto, tem desde os 3 capas até os 6 capas. E tem então 10 intensidades. Portanto, ela já vem com o tripé. O que é perfeito. Eu vi imensas ring lights que vinham só mesmo a ring light. E depois eu tinha de comprar o tripé à parte. E são coisas que não são baratas. Portanto, o facto deste trazer já o tripé, para mim, foi perfeito. E depois ainda traz mais pecinhas lá dentro, que eu já vos vou mostrar. Portanto, fiquei mesmo muito contente com esta luz. E além disto tudo, ainda trazia uma malinha. Muito bonita, por sinal. E a ring light cabe aqui dentro, com o tripé e com todos os acessórios. O que é mesmo perfeito. Porque quando eu queria ir para o norte, ou queria ir para algum sítio e precisava de gravar vídeos assim, com a câmera, eu precisava de levar a mesa. Tudo bem que eu comprei uma mesa daquelas que fecha e ficam assim todas planas. Mas eu tinha que levar a mesa, eu tinha que levar os candeeiros, eu tinha que levar as luzes para os candeeiros. Portanto, era tudo uma coisa à parte. Tinha que levar o tripé, tinha que levar a mochila com a câmera e essas coisas todas. Que tenho que levar na mesma, mas isto tenho que levar sempre. Mas tornou a minha vida muito mais fácil. Porque neste momento eu tiro a câmera de onde está agora. E simplesmente pego na luz e no tripé e coloco tudo aqui dentro e só preciso de levar isto comigo e não aquela atralha toda. Portanto, fiquei mesmo muito feliz e era uma coisa que eu estava mesmo a precisar e que também queria, não é? Adoro tudo o que tem a ver com gravação e portanto tudo o que são assim luzes e essas coisas eu adoro. Portanto, também sou suspeita. Então, como já vos disse, trazia esta malinha aqui, que dá muito jeito e ainda tem assim esta alça. Portanto, dá mesmo muito jeito. Traz então o tripé e traz a luz, como é óbvio. Depois ainda trazia montes de acessórios. Trazia este aqui para o telemóvel. Traz este aqui também para o telemóvel. E traz este aqui mais pequenino, que é para colocar a máquina ou alguma coisa que eu queira colocar. Portanto, traz este mais pequenino. E depois ainda traz um bem, é igual a este, mas bem maior, que é onde eu tenho então a minha câmera colocada. Portanto, traz mesmo muita coisa. E em relação à qualidade de preço, eu acho que é dos melhores que eu já vi no mercado. Porque eu andava a ver e queria uma luz que tivesse intensidade, não é? Porque eu preciso de mesmo muita luz para gravar. E todas as intensidades que eu via, um pouco superiores a esta ou mesmo inferiores a esta, era tudo muito caro e só vinha mesmo a luz. Portanto, o facto desta aqui trazer isto tudo e ter estes luminos todos, esta intensidade toda, eu acho que é mesmo perfeito. E eu acho mesmo que vou comprar outra porque nós devemos ter três pontos de luz. Isto já é uma coisa muito mais técnica, mas devemos ter três pontos de luz. E neste momento eu só tenho um ponto de luz que está aqui, eu já vos vou mostrar. E tenho aqui a janela ao meu lado que ajuda bastante, mas vocês viram como faz toda a diferença a ring light aqui. Portanto, se eu tiver duas a qualidade vai ser bastante superior e é isso que eu quero estar sempre a melhorar aqui a qualidade nos meus vídeos. Portanto, estes foram os meus presentes de aniversário, espero mesmo que vocês tenham gostado. Digam-me aí abaixo qual é que foi o vosso favorito. Os meus foram todos, mas assim a que eu mais precisava era mesmo a luz. E é isso, espero mesmo que vocês tenham gostado. Digam-me aí abaixo qual é que foi o vosso favorito. E não se esqueçam de dar o like e subscrever o canal. E eu vejo-vos então no próximo vídeo. Tchau!